A Defensoria Pública do Estado do Amazonas anunciou um novo concurso público, organizado pela Fundação Carlos Chagas, com o objetivo de preencher 12 vagas de níveis médio e superior, para compor o quadro de servidores auxiliares da instituição. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante prova objetiva, prevista para o dia 03 de julho de 2022, nas cidades de Autazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Manaqueriri, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, conforme opção indicada pelo candidato. Para o cargo de analista jurídico de Defensoria, a especialidade Ciências Jurídicas será aplicada à prova discursiva. O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Mais informações acesse nossa loja.